E sejam muito bem-vindos ao Toque Caissara, que é o meu programa na Sopraia, onde eu procuro trazer receitas inspiradas na cultura nativa, na cultura caissara, de cozinheiros, pescadores, chefes ou curiosos iguais a mim, inspirados pelo mar, com ingredientes do mar, ao longo desse lindo litoral do nosso Brasil. Hoje a receita está muito especial e ela traz influência de duas cozinhas e eu gostaria muito que você ficasse até o final desse episódio. E o Toque Caissara de hoje está aqui em Maresias, que é uma das belíssimas praias aqui do nosso litoral norte de São Paulo. Eu estou no Gaia Gastronomia, que atualmente está sob a responsabilidade do meu amigo chefe Kaique Pérez, que trouxe uma receita hoje para a gente com duas influências, que eu vou deixar para você falar. Certo, hoje a gente vai fazer um prato que eu já encontrei aqui no menu, porém eu adaptei para o sabor, o que eu acredito. A influência Caipira e Caissara. Caipira porque o peixe usado é um peixe muito comum na minha região e Caissara pelo modo de preparo dele aqui, eu asso ele na folha de bananeira, muito comum para os Caissaras daqui. E ó, pessoal aí de Araraquara, vocês perderam. Nós roubamos o chefe aqui para o nosso litoral. Logo eu apareço aí. E agora eu quero contar um pouquinho para vocês da experiência do Gaia Gastronomia. Temos aqui o nosso serviço de praia com menu exclusivo Pé na Areia e um menu completamente reformulado por mim aqui para o nosso serviço de sala. É um menu contemporâneo, um menu onde eu trago influências de todo mundo e quero que você tenha uma experiência de sabor na mesa, descubra novos sabores. Perfeitamente combinando com a nossa carta de drinks inspirados na praia. Drinks leves, refrescantes e que combina perfeitamente com todo o nosso ambiente. Venha viver essa experiência aqui no Gaia. Eu estou aqui esperando vocês. Vamos lá. Vamos lá. E chegou a hora mais deliciosa, mais aguardada por mim, que é onde eu vou provar essa obra de arte caipira e caissara. Por que, chefe? Esse prato é caipira e caissara porque ele tem uma influência de vários lugares do Brasil. Já vou experimentar. Caipira, porque pirarucu é de muito fácil acesso na minha cidade, na minha região. E caissara eu uso, o modo de preparo que eu uso nesse prato, ele é assado na folha de bananeira. Muito comum aqui para os caissaras. E outro toque caissara nesse prato é o aioli de palmito por punha, que é esse branco. Prova ele. Ele dá todo um charme para o prato também e faz o prato se tornar um pouco mais caissara. Servemos ele aqui com esse molho romesco, que é uma base de molho defumado com castanhas, cebolinhas babies, bem assadinhas, gostosas. Esse prato tem tudo a ver. E uma vinagrete amazônico, que traz todo um frescor para o prato. É uma pena que a gente não pode transmitir o sabor. Está impecável. Eu adoro esse peixe e esse preparo. Parabéns. Obrigado, você ama muito. Mais uma vez, me surpreendendo. 1,90m, 17 anos de pura dedicação, criatividade e inspiração. Chefe Kaique Pérez, o que te inspira? Bom, o que me inspira hoje é a minha profissão. Como você muito bem sabe, hoje eu vivo para a gastronomia, respiro isso 24 horas por dia. E essa é toda a minha base. O mar te inspira? O mar me inspira muito. Desde muito jovem, eu sempre fui apaixonado por praia. Sempre viajamos muito do interior para a praia. Só que eu nunca consegui morar na praia. Sempre tive essa vontade. Mas por ser empresário e empreender no interior, sempre fiquei muito preso. Então, via mais viajar. Então, hoje eu consegui juntar o útil ao agradável, né? Juntar a minha paixão por praia e trabalhar a beira-mar com a minha profissão. Eu queria deixar essa pergunta para você também. O que te inspira? E o mar te inspira? Aqui é o Gaia Gastronomia, diretamente de Maresias, que é litoral norte de São Paulo. Esse é o chefe, meu amigo Kaique Pérez. E esse é o Toque Caissara. E aí E aí E aí